Olá, galerinha sorriso! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos! Ah, antes da gente ir para o vídeo, que vocês já viram o tema aí embaixo, você que é novo aqui no canal, se inscreva, por favor, e não esqueça de ativar o sininho também, porque senão o YouTube não vai notificar você que tem vídeo novo aqui. E não esqueça de dar o like, compartilhe e comente aqui nesse vídeo. Outra coisa muito interessante que eu vou falar para você agora. O que será? O que será? Ó, aqui embaixo você pode comentar perguntas, você vai poder fazer perguntas. Eu quero fazer um garota sorriso responde. O próximo vídeo, não sei se é o outro que eu vou colocar, mas o outro, enfim. O próximo vídeo que eu quero fazer, um dos próximos vídeos que eu quero fazer, é um garota sorriso responde. Então vocês que vão fazer as perguntas. E também não esquece de ir lá no meu Instagram, garotas sorriso YouTube, tá bom? Vão lá, podem fazer perguntas lá ou perguntas aqui embaixo também e me sigam lá também. Sobre a minha vida, o que vocês querem saber sobre mim? Fiquem à vontade que eu vou responder, tá bom? Como vocês já viram o tema do vídeo, é mais um vídeo da minha história. Hoje eu vou falar sobre a escola. Bom, quem já assistiu o meu 50 Fatos Sobre Mim, eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo também. Que eu já estudei em várias escolas, várias mesmo. Então, quando eu era pequena, eu acho que eu já contei aqui no canal, mas eu não contei, eu vou falar de novo. Eu nasci de 7 meses, prematura. Meus pais me contam que eu acabei na palma da mão de uma pessoa, eu era muito pequena. Quando eu nasci, os meus 3 meses de vida, eu fiquei no hospital, eu não fui pra casa. Meus pais iam só me visitar no hospital, por causa que eu não tinha condição de respirar sozinha. Respirava só através de aparelho. Eu queria que fosse um milagre de Deus. Eu creio. E você também, que tá me assistindo, é. E pra mim conseguir andar, conseguir falar, eu tive que passar por fonoaudiólogo, acho que esse que é o nome. Passei por fisioterapia, foi um tratamento. Eu comecei a andar e falar com mais ou menos 2 anos de idade. Minha mãe me acompanhando em hospitais, meu pai me deram o maior apoio. Sempre do meu lado. Eu depois via minha irmã, Stephanie. Também eu cortei outro vídeo que eu falo da minha outra irmã. E sobre relação à escola. No começo, eu estudava bastante escola particular. Que é maternal, jardim, a fibrilização. Até mais ou menos a quarta série, eu estudei em escola particular. Quando eu fui pra quinta série, que hoje em dia é falado como sexto ano, eu senti um pouco mais de dificuldade. Porque a gente, quando tá acostumado à escola particular e vai pra pública, é uma diferença enorme que eu tinha estudado antes da particular. Então, eu ia ter que passar de novo. Encontrei algumas dificuldades, enfim. Mas, nada me impediu que, nossa, a partir da quinta... Eu estudei na mesma escola, desde a quinta série. Aí, fiz a quinta, a sexta, a sétima, a oitava do fundamental. Aí, na mesma escola, fiz o primeiro ano do médio, o segundo e o terceiro ano. Teve até minha formatura. Então, já vou contar melhor pra vocês. E, durante essa trajetória inteira, eu encontrei pessoas maravilhosas. Mas, tanto na... Quando eu tava, mais ou menos, na terceira série, quero contar um pouco esse fato, que eu tava na escola particular, começando tudo, nessa escola nova, né, que eu mudei várias vezes. Eu encontrei... Eu conheci uma... Na época, eu tinha uns oito, nove anos, vamos dizer assim. Uns nove anos, vai ser provável. Eu encontrei... Eu comecei a criar amizade com uma menina. E, é incrível que pareça, as pessoas na nossa vida nunca aparecem por um acaso. Tudo a um propósito. Através, nessa época, eu ainda não era cristã. Tinha nove anos de idade. Minha mãe era afastada. Meu pai ainda também... A gente não era ainda, né? Era uma família cristã. Aí, através dessa... A minha amiga, foi ficando muito amiga dela. Ela era muito legal. Muito emocionada, quando eu lembro, tá, gente? Porque foi um momento... Foi um momento único, que... Eu creio que... Tenho certeza que foi Deus que preparou o diazinho dele. Então... Na escola, tanto particular como pública, tem aquele costume de fazer trabalho em grupo. Trabalho em classe. E eu não saía muito, né? Porque minha mãe tinha muito cuidado, enfim. Aí, eu tinha que fazer o trabalho na casa dela. Aí, comecei com a minha mãe. Eu falei, ah, mãe, tem que fazer o trabalho na casa dela. Daí, a gente foi. A minha mãe me levou lá. Minha mãe começou a ser amiga da mãe dela. E um dia... Hoje em dia, eu dou aula pra criança na igreja. E meu esposo. E eu amo trabalhar com criança. Eu não esqueço. Porque é muito importante. Se você que tá vendo esse vídeo, por algum momento, já se desanimou, tanto no Ministério de Louvão na igreja, como orar, cantar, ou dar aula pra criança, não desista, por favor. Não desista. Tudo é um propósito. Você que dá aula pra criança, que vê... Ah, você vai falar qualquer coisa. Mesmo que a criança não esteja prestando atenção, vale a pena. Eu lembro que um dia ela me convidou pra ir no culto infantil. Gente, eu lembro até hoje. Foi um dos melhores... Desculpa, gente. Ficou assim muito... Eu fico muito emocionada. Ficou um medo muito importante. É... Eu fiquei muito feliz. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Gente, eu entrei naquele lugar. Eu nunca tinha ido em algo daquele tipo. Tinha dança pra criança. Tinha história. Tinha brincadeira. Sabe? Algo tão aconchegante. Você sentia algo diferente. Era a presença de Deus ali, já quebretando o meu coração. Com nove anos de idade. Hoje em dia eu tenho 21. Entendeu? E esse tudo com nove anos de idade. Aí a gente foi. Aí... Na mesma igreja que a gente estava, eu aceitei Jesus. A minha irmã também. Os meus pais vieram pra Cristo. Minha mãe voltou. Meu pai veio pra Cristo. Foi muito lindo. Ah, eu comecei a... Então, essa é uma parte, né? Eu conheci essa minha amiga. Ou seja, resumindo, através dos amigos, existem amigos pra tudo, né? Os verdadeiros amigos valem a pena. Creios. Hoje em dia meus pais são pastores. São pessoas maravilhosas. Ainda vou trazer um vídeo aqui no canal com eles. Eles são amados. Vocês vão amar conhecer eles. São um monte de pessoa. Minhas irmãs também. Eu gravei só com duas. Com as duas, né? Que eu tenho. E também, depois que eu saí da particular, eu fui pra quinta série, né? Que é o sexto ano. Que é falado hoje. Eu fui pra escola pública. Ela também foi pra lá. Só que depois, ela foi pra outra escola. Se mudou. A gente perdeu um pouco o contato. Mas hoje em dia, nós temos o contato. A gente conversa, né? Muito querida. Muito querida mesmo. Um beijão pra você. Se estiver assistindo esse vídeo. Você viu um diferencial enorme. Então, a gente te abençoe muito. E... Durante a quinta série, até o ensino médio, eu criei outros vínculos de amizade muito bons. Uma delas é... Ah, tá. Pra quem... Eu não... Desculpa, eu não falei. A menina que eu fui amiga lá na escola particular. Que através dela, eu fui pra Jesus. Minha família também. O nome dela é Bianca. É uma pessoa maravilhosa. E também, quando eu fui pra escola pública, eu encontrei umas pessoas maravilhosas. Que hoje em dia, eu converso muito. Tanto com a Bianca, quanto com as meninas que eu tenho agora. Eu até falei pra elas que eu vou fazer um vídeo. E a gente contando mais sobre a nossa amizade. No começo, eu me senti um pouco estranha. Parecia que eu tava no lugar. Eu pensei, eu não vou me habituar. Pra quem não sabe, a minha cor favorita é rosa. Gente, eu ia inteira de rosa. Sério. Meu caderno tinha de figurinha cor de rosa, saia, camiseta, tudo. Bolsinha, laço. Era tudo cor de rosa. A pessoa já ficava te escolhendo assim. Enfim. E eu continuei. E eu criei uma amizade muito grande com umas meninas. Que tem a Thaís, tem a Andresa, que a gente chama de Andy, tem a Bianca, tem a Bruna. Gente, são pessoas assim, tem a Patrícia, que são pessoas muito queridas, que são realmente de Deus. Eu falo pra elas, eu agradeço a Deus por elas terem feito parte da minha vida. Que até hoje, a gente tem um contato, né? Com tudo de grande. eu cresci muito, né? Bom, a gente cresceu, vamos viver muito tempo junto. Lênela, sabe aquele grupinho que anda junto? Era assim a gente, uma cor de rosa, uma cor de março preto, uma loura, uma morena, uma... Assim a gente era, sabe? Sempre, sempre junto. Isso é muito importante. Às vezes você, como agora, eu moro aqui em Curitiba. A minha família toda mora aqui em Curitiba, né? Meus pais, minhas irmãs, meu esposo, tudo aqui em Curitiba. E as pessoas que eu estou falando, que eu sou das meninas que eu estou falando pra vocês, moram tudo lá em Belém. Que eu sei que a galera de Belém tá me assistindo muito. Aqui de Curitiba também, eu agradeço de coração. E também, gente, eu agradeço muito. Mesmo a distância, como eu falo, pra elas, eu nunca vou esquecer de cada momento, de cada uma. então, a minha vida na escola me trouxe muita experiência. Sabe quem trabalha de apresentação e tem que ir lá na frente da sala falar? Não, 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 não. Porque, gente, eu amava fazer isso. Eu amava. Pense, me dá um trabalho. Igual um dia, professor, ah, você quer fazer o trabalho escrito? Quer apresentar? Não, eu quero apresentar. Gente, nem dá pra perceber, né? Quando eu começo a falar, é pra falar mesmo. Eu amava. A gente tem bem junto, hoje a gente tem uma amizade muito bonita, muito bonita mesmo. E mesmo a distância, a gente não perdeu contato. A gente continua conversando, damos risadas, lembramos dos velhos tempos e uns bons momentos. E vale a pena recordar com muito amor, com muito carinho, que eu já devo poder pra elas. Daqui um tempo, quando eu for lá em Belém, a gente vai se reencontrar de novo. É assim quando elas irem aqui me visitar também. Eu quero trazer pra você. Eu sei que tem muita criança, muito adolescente que me assista e recebeu algumas mensagens. O que eu quero dizer pra vocês? Se a tua amiga, a tua amiga, aconteceu alguma coisa, fica do lado dele. Se o verdadeiro é a verdadeira amiga. Permanece junto. Não importa se foi pro Japão, se foi pro Estado dos Unidos, se foi pra outro planeta. O planeta não, né? Foi pra outro Estado. Mas continue amizade, porque a verdadeira amizade é que Deus te coloca no nosso caminho. E diz que tem... A Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. E é muito bom que amizade. Agora eu quero que você me conte como foi a sua experiência da sua infância na escola. A minha foi assim. Enfrentei várias dificuldades, vários problemas, mas eu amei, superei tudo. E claro, o que mais compensou foi as pessoas que eu levo pra minha vida, as experiências. Tive professores excelentes, maravilhosos, apresentações, enfim. Eu super amei, super amei mesmo. E não me arrependo até hoje. Agradeço a Deus por cada oportunidade que eu tive. Agora eu quero que você me conte. E antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, tá bom? De comentar aqui embaixo, deixar aqui embaixo a sua pergunta que você quer que eu responda. Sei lá, qualquer coisa que você quer saber sobre mim, tá bom? Coloca aqui embaixo que eu vou fazer um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Desde já, agradeço a atenção de vocês a todos que dão like, que comentam, que me acompanham. Isso me ajuda muito, gente. Eu fico muito feliz mesmo, muito, sabe o quanto? Fico muito feliz de ter vocês. Como eu falo, é a minha família também, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!